Meu Deus, meu Deus, eu não tô vendo isso velho, meu Deus do céu, tem um rei de gelo, tem um rei de gelo aqui velho Beleza então pessoal, eu tô aqui na partida que vai rolar o evento mano, então eu vou ver onde eu vou cair, eu quero cair num lugar muito isolado, eu acho que eu vou cair lá na favelinha Isoladão, lá longe mesmo, vou pegar meus itens, depois eu vou pegar um avião e vou partir pra ver o evento, porque sinceramente não quero morrer, não quero perder esse evento Pra quem não sabe, eu nunca participei de nenhum evento, tá ligado, do Fortnite ao vivo, então realmente é uma coisa que eu quero participar pela primeira vez Então vamos lá, cair em lugar isolado e bora pro evento Mano, perfeito galera, achei, achei um chug, vou virar esse chug e já vou direto pro evento, porque falta pouquíssimo tempo pra começar, eu quero assistir aquilo lá Bora lá, bora ver se realmente mano, essa tempestade vai ser da hora, porque sinceramente eu tô esperando há muito tempo pra ver um evento, um evento ao vivo Que eu nunca participei, tá ligado, então eu vou ali, pegar o avião e vou pro evento agora Meu Deus, tá acontecendo, tá acontecendo, eu tô muito longe velho, eu preciso chegar, tá acontecendo galera, tá acontecendo, deu o horário Tô chegando, tô chegando, tô chegando, vamos tocar um kulelezinho pra dar sorte pra chegar Meu Deus, meu Deus, eu não tô vendo isso velho Meu Deus do céu, tem um rei de gelo Tem um rei de gelo aqui velho Tem um rei de gelo em cima de tudo Meu Deus do céu Como assim Meu Deus Meu Deus Caraca galera Meu Deus do céu O mapa todo tá virando gelo O mapa todo tá virando gelo Eu não consegui chegar nada Meu Deus E aí, o que que tem ali O que aconteceu E agora Tá Tá, pelo jeito Foi só isso o evento mesmo Beleza Beleza Agora eu vou pegar esses caras aqui E vou quebrar num pau, mano Agora começou Agora começou Agora começou Esse cara aqui tem arma Nossa, eu nem aqueci hoje Galera Eu nem aqueci hoje Eu só entrei pra jogar aqui e ver o evento Mano, tá tudo com neve Tá tudo com neve Sinceramente, que que é isso, cara? Olha esse evento maluco, galera Que doideira Tá tipo Não só isso Não só o mapa ficar cheio de neve Porque isso a gente já tinha visto antes Muito da hora isso Porque eu realmente não esperava Essa tempestade de neve Uh A parte do deserto ficou com neve também Tipo Tá Ah, agora tá subindo, ó A neblina tá sumindo A neblina tá finalmente sumindo Legal Não adianta, né, cara? A Epic Games, ela sabe fazer evento ao vivo Eu vou acabar pegando o replay, galera E mostrando pra vocês A parte de perto do evento lá Pra mostrar o Rei de Gelo No replay E eu quero muito que vocês vejam Esse evento mais rápido possível Então eu vou tá soltando esse vídeo Mais rápido possível pra vocês Nossa É monstro É monstro da neve Monstro da neve já chegou, velho Cara, nem vai me ouvir, cara Beleza Eu esperei até o último segundo Pro cara não me ouvir, tá ligado? Então, tipo Basicamente Mano Olha esses bichos voltaram, velho Voltaram Finalmente não, né? Porque não quer dizer que eu gostava desses bichos, não Eles até que chegam a ser um pouquinho irritantes Pra quem não lembra Eu gostava muito desse bicho Pra ficar matando a galera cinzinha Porque, sinceramente, eles ficam aqui Moscando Mano, eu vou tentar destruir isso aqui, galera Pra ver o que que dá Tá bom Beleza Destruí Fragmento de gelo Monstro de gelo Tudo de gelo Todas as teorias que a galera tinha feito lá Sobre serem parecidos com os monstros lá do cubo É real Eles são iguais aos monstros do cubo mesmo E é isso daí Tem cara lá Beleza Vamos pegar esse cara Beleza Tranquilo Opa Deixa eu tomar esse chudinho antes Porque esse chudinho é importante Chudinho importante pra gente Beleza Tenho três chudinhos ainda Eu vou levar esse daqui Não vou levar chudinho, não Tinha cara pra lá também Então eu acho que eu vou pra lá de novo Apesar de que Ó, meu carrinho foi parar ali na frente Meu Deus Tá muito nublado aqui, véi Olha isso Como que eu vou enxergar alguém aqui Isso só vai ser muito ruim Se de longe A pessoa conseguir me enxergar melhor, véi Nossa, galera Será que é por causa do último evento Que, tipo, todo mundo percebeu que Zumbi era um saco Será que agora a maioria das pessoas Nem vão mais ligar pra aqueles montos de gelo ali Na real, eu sinto que a maioria nem sabe Que eles existem ainda Uma galera ainda não viu, eu acho Meu Deus Não dá pra enxergar o cara daqui Sério mesmo Tá, vamos nele Porque eu não consigo enxergar o cara daqui direito Sério mesmo Tem um dourado aqui, véi Tem um lendário aqui Beleza Eu vou morrer Eu vou morrer batendo nesse zumbi lendário Eu tenho certeza Ih, tem mais cara aqui pra gente Beleza Tranquilo É isso Não tem muito o que falar, não Deixa eu ver quantos shieldão ele tinha Três shieldão, véi Três shieldão O cara tava totalmente preparado, cara Beleza Eu não consigo enxergar muita gente daqui Talvez a gente já tenha chamado alguma atenção aqui também Eu espero Nossa, tem um avião aqui Minha salvação Minha salvação esse aviãozinho aqui Esse pack era o meu aviãozinho, véi Que eu usei pra ver o evento Opa Tem um carinha ali embaixo Nossa, eu dei muito dano nele É, parceiro Complicado Complicada a situação Vamos curar com esse viro aqui mesmo Pra eu conseguir levar Meus três shieldões suaves Olha esse zumbi chato, véi Vai Me dá dano, vai Me dá dano Parabéns Parabéns Seu zumbi sem cérebro Quer dizer, cérebro talvez eles tenham Só que não funciona, né Beleza, rapaziada Quero pegar esse high ground Só que tem um cubo aqui, véi Vou destruir esse cubo até alguém chegar aqui Beleza, Paze Consegui aqui um Um estoque de munição de Meu Deus Não dá pra enxergar nada Não dá pra enxergar nada Isso acabou de deixar o jogo mil vezes mais difícil, véi Tem um cara ali, véi Tem um cara aqui Caraca, véi Mano, tem uns caras muito perdidos aqui, véi Muito perdidos E esse zumbi aqui mais perdido ainda? Meu, mas aqui complicou foi tudo, véi Olha essa tempestade Não dá pra enxergar absolutamente ninguém, cara Vai chegar um cara na minha frente Eu vou ter que construir direto Porque, tipo, não tem o que fazer Mano, os bichos tacam a bolinha de neve agora Eu não tô acreditando, véi Acho melhor eu ir ficar na safe, galera Sinceramente Já vai comer já Mano, eu espero que essa seja uma partida do evento Por isso que ela esteja assim, tá ligado? Porque se for normal isso, véi Negócio meio chato, né? Bem como que eu vou enxergar os caras que estão ali em cima da montanha? Bom, eu não sei Mas que eu vou subir aqui, eu vou Tinha um cara aqui Ah, ainda tem Tá, perdeu a noção, cara Nem Não O cara não fugiu assim, né, véi Ah, ele tá lá Meu Deus Foi muito quase que esse cara não morreu, véi Meu Deus do céu Eu vou nesse cara Cansei desse cara Eu vou nele Peraí Tá bom Tem uns zumbis atrás de mim Não é legal isso Beleza Beleza Tem um cara ali Mano Isso foi tiro que eu tomei de outro lado, véi Beleza Beleza, rapaziada Calma aí que eu dei uma vacilada aqui Dei uma vacilada bem monstra aqui, inclusive Tem que carregar Tem que carregar Peraí Peraí Vou só carregar isso daqui Beleza Beleza Scarzinha dourada Beleza Rapaziada Ai, ai Tem que subir nessa montanha Olha o cara lá Meu Deus Meu culo Ele tá caindo Beleza O cara tirou um pouquinho do meu shield Bora lá Meu Deus Tomei um dano absurdo, véi Tô moscando aqui também, né, véi Meu Deus GG, galera GG, espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano Se gostaram, por favor, deixa o like aí A gente conseguiu o evento com o win, cara Eu não esperava que a gente fosse conseguir isso, sinceramente Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Por favor, deixa o like Tamo junto Falou E Fui